Quando eu nasci Trajei uma cabritinha e passo de a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mavo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida, adoro luxo e bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa e vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, eu gosto de mamar